Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Hoje eu paro numa habilitada da policial, que cara, é legal isso. As polícias me tratam muito bem, sabe? E sorri, pede foto e vídeo, pô. Inclusive eu quero agradecer também a todos os policiais que gostam de mim. Tem policiais ruins, tem policiais bons. Eu admiro também, admiro o trabalho da polícia, que faz a nossa segurança, enfim. E a polícia me trata... Cara, a polícia carioca me trata muito bem. A polícia paulista também, onde eu vou, os caras sorrirem. Federal, eu nunca imaginei que uma polícia fosse rir pra mim. Por quê? Tipo, com um cara que ia um sorriso, sabe? De caraca, nego do Borel, pô. De admiração, né? Exatamente. Às vezes eles param, revistam meu carro com uma carinha. Não, nego, pô, claro. Eu acho super correto pegar, revistar meu carro. Eu não acho não correto não revistar... Mas por que revista teu carro? Não, porque eles estão fazendo um trabalho deles ali que eles estão revistando todos os carros. Então não é porque eu, nego do Borel, não vou revistar. Sim, sim. Eu quero que reviste meu carro. Sim, claro. Igual a todo mundo. É igual a todos, certo? É difícil um menino da comunidade ficar longe das drogas, ficar, como você falou, menino direito, estudar? É difícil? É difícil. É difícil porque você sabe que as pessoas que têm coisas boas na comunidade... Claro. É os caras do poder. Então os jovens crescem vendo aquilo e olhando e eles gostam porque, pô, caraca, o cara tá com motão, o cara tá com carrão, o cara tá bem. Pô, a gente quer tá bem também, quer tá assim. Então, tipo, a pessoa trabalhando num mês, a pessoa não tem. Claro que não. É difícil. A pessoa tem aquele dinheiro... Começa mais baixo. Exatamente. E assim, e aí acaba envolvendo uma série de coisas, acaba envolvendo também o governo também que às vezes não leva um projeto legal pra dentro da comunidade ou às vezes também não consegue levar, eu não sei. É, só não vai. Exatamente. E hoje tá faltando projeto em comunidade, tá faltando mais escolinha de futebol. Cara, 10 anos atrás, você ia nas comunidades do Rio de Janeiro, cada comunidade tinha uns 3, 4 projetos de futebol. Ah, mas você consegue. Se você começar a falar bastante, o povo vai te ajudar, viu? Não, claro, é complicado porque... E aí, o que que acontece? Essa, essa, essa... Quando os jovens não conformam a mente com projetos... Essa fase, ou música, ou esporte. Exatamente. Eu acho que futebol seria perfeito, porque futebol eles gostam, é uma parada que já tá no sangue, que você pergunta a pessoa que mora na comunidade o que ela quer ser, ela vai falar pra você. O que que você quer ser? Vai falar, ah, eu quero ser ou jogador de futebol, ou pagodeiro, ou funkeiro, ou o dono da favela. Essa, infelizmente, sabe? Mas, assim, tá faltando projeto, tá faltando coisas pros jovens se ocuparem com a mente. Tem jovem na comunidade, hoje, que mexe muito com a internet, sem ter feito uma faculdade, sem ter feito um curso, você vai ser... Onde você aprendeu isso? Um exemplo, o Gabriel, o DJ Gabriel do Borel, é um exemplo disso. Cara, eu conheço, eu vi esse menino crescer, que é um moleque que tá bem famoso no Brasil, e ele senta em frente ao computador, o cara sabe fazer tudo, cara. Como isso? Autodidata. E ele tem, sei lá, tem 19 anos, 20. Como é que ele aprendeu isso? Autodidata. Então, são talentos que tem dentro da comunidade. Tem que ser explorados. Tem que ser explorado, porque chega uma hora que o cara tá ali, o cara sabe mexer com a internet, o cara joga pra caramba futebol, joga bola, mas chega uma hora que, poxa, e aí? Ele precisa de... Ele quer comprar uma roupa legal, ele quer comer uma comidinha legal, às vezes vai em casa e não tem um pão pra comer. E o tráfico tá ali, a droga tá ali, e acaba... tem aquele ditado que mente vazia é a oficina do diabo, enfim. Então, acaba levando pra um caminho complicado. Como é que você conseguiu? Como eu consegui? Então, eu foi... eu acho que primeiramente foi muito papai do céu na minha vida, eu sou um cara que... a minha família toda é muito religiosa, eu tive muita fé em papai do céu, eu fui criado pela minha avó, e a minha avó sempre levava a gente pra igreja. A minha avó sempre pregava o evangelho ali pra gente, falava de papai do céu, que não acerto, o que que é certo, o que que é errado, e o que que a gente tinha que fazer. E eu segui muito a linha da minha avó, da minha mãe, da minha família ali. Muita morte dela também, né? Eu acho que isso me ajudou muito, sabe?